Gente, eu tava editando um vídeo aqui Vocês sabem quem eu sou Faz três meses que eu fui pra mim Nós fizemos um negócio de família e tudo E eu cheguei aqui agora E eu tô me cagando de medo Que eu tava sentado aqui editando Meu Adê tá dormindo E eu juro que eu vi Parecendo a mulher de branco Foi um vulto E eu vi barulho também Eu já fui lá e acendi a luz Mas não vi nada Mas fiquei morrendo de medo E voltei aqui Eu vou acordar o Adê pra... Adê, 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 Adê Você ouviu algum barulho? Mano, o Adê apagou muito Adê, eu tô morrendo de medo, véi Acho que a mulher de branco tá aí Vamos avisar o João? É sério Eu acho que a mulher de branco tá aqui Olha isso, véi Que sombrio essa casa Nossa senhora Eu tô morrendo de medo mesmo Eu vou lá chamar Ai meu Deus, não Eu tinha ouvido um barulho ali Mano, tem um... Vocês ouviram? Não, você tá brincando Foi vocês, vocês tão brincando comigo, né É o meu primeiro dia que vocês tão brincando comigo Brincando comigo Eu tô cagando de medo, cadê o João? Eu vi barulho, eu tava subindo aqui a escada Eu ouvi um barulho, véi Você sabe que eu não me engano, tô de medo Não, mas vocês só vão me zoando, eu sei É o João me zoando Ô João, João Você que tá me zoando, né Primeiro dia que eu vim Tá porque eu sou medroso, tá fazendo barulho na escada Eu também ouviu, eu tô falando pra ele que tá com o olhar de branco Mano, tô aqui no pacu Eu peguei a câmera sua, toma Eu tô falando sério Eu tomei um susto, véi Eu comecei a ouvir coisa quando eu tava dormindo A gente tava ali mó tranquilo também Vocês escutaram também? Vocês tão zoando comigo? Vocês não tão me tronando? Tô zoando Tô aqui no banheiro Eu tava arrumando meu closet Calma, fecha o seu quarto aí Fecha o seu quarto aí O que aconteceu, Paulinho? Eu tava lá no fritório, comecei a ouvir coisa Eu fui na cozinha, vi barulho Fiquei com medo Vocês não tão me zoando? Não, eu não tô Não tô, não tô Ah, você tá fazendo barulho aqui embaixo? É, embaixo Mano, é a mulher de branco Mano, é a mulher de branco, certeza Você não tem mensagem nenhuma de anônimo pra mim? Tem pra você alguma coisa? Foi barulho naquela porta, tipo meio forçado Vamos olhar a câmera, vem cá Mas vamos ficar todo mundo Que susto, mano Vem cá, vem cá, vamos olhar a câmera Gente, olha como a câmera tá Bugou tudo Mano, é a mulher de branco, certeza Certeza, certeza, certeza Mano, pior que a câmera Vocês acham que a gente desce ou fica aqui em cima? Tudo bugado Vocês acham que a gente desce ou fica aqui em cima? Ali, João Passou rápido Mano, vamos ficar aqui, vamos ficar em cima, eu não vou descer Mano, tá tarde, fica aqui, fica aqui, vamos olhar Mano, mas vocês querem descer? Fica aqui, vamos ficar no quarto, acho que é melhor Não, mano, vamos descer Ai, ai, João Ai, ai, ai Desce, 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 Maria, desce Desce, desce Mano, Maria, não vai sozinha Mano, tem coisa Mano, eu vi um negócio na cortina agora também, eu juro Mano, vocês estão ouvindo? Ali atrás, ali atrás Acendeu ali Vocês estão ouvindo? Ai, ai Mano, cuidado Gente, gente, gente Não, não, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Onde vocês viram? Eu vi na sala Mano, ela passou na câmera E ela foi... Ela tava... Eu acho que ela tá ali Não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem de boa Vem de boa Nossa, eu vou fazer o tempo que eu não passava por isso Eu tava acelerado Mano, pior que a mulher de branco, eu acho que é uma das que você dera mais medo, mano Porque, pensa comigo Vem cá, Maria, vem cá, Turi Vocês estavam no quarto até agora, de vocês Sim Como que ela entrou lá? Sendo que o quarto de vocês não tem nem janela, não tem sacada, não tem nada Não é igual o quarto do lado O quarto de vocês não dá pra entrar, mano A gente tava lá em cima Será que ela tava lá com vocês lá, tem? Será que ela tava no banheiro, alguma coisa assim? Mano Mano, agora eu não tenho segurança mais Então, a minha preocupação é isso Se for mais de uma mulher de branco, ela tava escondida com vocês E se for só uma? Aí é um fantasma mesmo, tá ligado? Esse que é o medo que eu tenho, mano Aí atrás? Não Mano, vem pra cá Carlinhos, eu acho que não tem mais essa de acho que tá aqui Ela pode estar em qualquer canto Tô falando Como você falou que seu... Então, como você falou que ouviu ela aqui, você ouviu uma coisa daqui Ai, caraca, eu não sei o que fazer Vem pra cá, vem pra cá Vamos ficar ali no meio da piscina Vem pra cá, vem pra cá Não, agora tá demais Vamos pensar, vamos pensar Vai lá na frente, vai andando, vai andando Mano, eu tô morrendo de medo Gente, a luz tá apagando na garagem Eu acabei de ver Tô falando sério Vem pra cá, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar Ô, que susto Carlinhos Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá A gente precisa pensar em o que a gente faz, mano Porque se tiver mais de uma Qualquer lugar que a gente for, tá em risco E se for um fantasma de verdade Se a gente for pra lá ou pra cá Ela vai aparecer de qualquer jeito Mano, como é que ela tava no... Mano, o que eu não tô pensando Como é que ela tava no meu quarto Se o meu quarto não tem entrada Mas não tem o que fazer, João Não é uma pessoa, sei lá Calma, calma, calma Vamos ficar quieto Vamos tentar escutar E vamos tentar só correr E a gente também não sabe o que fazer Porque ela não dá dica de nada Ela não fala nada Ela só aparece E a gente foge Isso é literalmente a única coisa que acontece Ela tá indo na sala Calma Aqui, ó, aqui, ó Eu vi Eu vi a porta fechando Como eles... Como sabe que ela sai Que essa porta fecha? Eu nem sabia que essa porta fechava também direito, mano Eu vou tentar flagrar Calma aí, vai pra lá, Arthur Vai pra lá Fica olhando Vou tentar pegar daqui alguma coisa Gente, cuidado Mas lá onde, mano? Eu tô com medo de ir em qualquer lugar Mano, já teve vez que ela apareceu lá em cima Que que é andar pra qualquer canto, mano Então, tem o medo Mano, vem cá Vamos tentar ir pra cima dela Sei lá, mano Mano, pode ser uma coisa maior que a gente... Mano, vem pra cá, vem pra cá Não, mano Eu não vou ficar aqui, não Aqui eu fico muito aberto Vem pra cá Vamos junto, mano Vamos junto Pode ser uma força, mano Sobrenatural, não sei Vem pra cá Calma, calma Silêncio Qualquer barulho que a gente escutar A gente, calma Fica em silêncio Fica em silêncio Mano, não grita tanto, mano Pelo amor de Deus É sério, gente É muito de madrugada Eu não tô achando a luz Mano, cadê a luz? Que que é isso? Ai! Silêncio, Maria Silêncio, silêncio Cuidado Mano, não fica descalço Mano, não fica descalço Mano, não fica descalço Mano, enfia o pé no buraco errado Mano, vem pra cá Vem pra cá Pelo menos aqui a gente fica com a parede Carlinhos, cuidado Carlinhos, tá sozinho, mano Cuidado, cuidado Vem pra cá Vem pra cá Mano, abriu aquela porta ali Carlinhos, para te falar essas coisas Mano, fica cá Tá com o pé de boa? Nossa, não esqueça Eu enchei no buraco ali Mano, eu ouvi barulho em cima Tipo aqui, eu batendo aqui Tuque Tuque Mano, a questão é como que ela se transporta, tá ligado? Sai de um lugar e vai pro outro Tipo, o que foi, Maria? Grava ali, tá mexendo Aonde? A cortina Vem cá, Carlinhos Tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo Eu tô vendo Cuidado, Carlinhos, cuidado Vem pra cá Cê viu, cê tá falando sério Eu não vi nada Eu não vi nada Ai, meu Deus Vem, 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 vem Vem pra cá Vem, vem, vem Eu não vou voltar não Eu não vou voltar não Vem pra cá Vem, 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 vem Geral, vai passando Vai passando, vai passando Cuidado, Carlinhos, cuidado Vai, Tuli Cuidado, cuidado Pra vocês não caírem Vem pra cá Sai daí, Carlinhos Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Maria 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 O que aconteceu, Maria? Como você bateu a cabeça? Levando, Maria A hora que eu passei pra cá Ela saiu daqui Daí eu achei que ela fez alguma coisa Com o costume do que tá aqui no chão Me batia a cabeça no caisinho Mas você tá correndo no chão pra quê? Eu fingi que ia desmaiar Ela ia me pegar Sei lá o que ia fazer Mas não machucou muito não Machucou? Não, bate a cabeça Você bateu no chão? Ah, bateu no pé Vem pra cá, vem pra cá Carlinhos, cê viu ela ali Na sala? Cê viu ela onde, Maria? Cê viu ela onde? Isso daqui, ó Aí ela apareceu aqui Bom, daí eu logo me caí Como é que ela tava ali? Aqui, mano Você viu ela aqui, você tem certeza? Sim, eu fiz assim, eu vi Mas ela te empurrou alguma coisa ou não? Tô falando que ela tá na sala Isso que ela viu que eu ia cair, ela já correu Mas como que ela tá na sala e como que ela tá aqui, Carlinhos? Não tem nem sentido Mano, não tem sentido Mas a gente tá lidando com uma coisa que não tem sentido, velho Cê tá vendo aonde? Cava de nossa casa Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Olha lá Maria, mano, tô nervoso agora Então fica ligeira aí, Carlinhos Dá uma olhada ali, vê se tem alguma coisa Mano, só olha, mano Só pra ver se tem alguma coisa Tá de boa? Quer botar um gelo? Não, tá de boa Só, tipo, eu só bati ali Cê tentou desmaiar? Cê fingiu que ia desmaiar? É, eu fingi que ia desmaiar pra, tipo, sei lá Pra sair, ela passou ali Eu falei, João Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Eu não sei se a gente... Vamos, vamos Vamos pela cozinha, vamos pela cozinha